Para nós do PTB, a qualidade de vida do povo é fundamental. Por isso, temos desenvolvido projetos que oferecem melhor mobilidade urbana, mais segurança, mais educação e apoio manifestações culturais na periferia. Nos ajude nesta luta. Venha comigo para o PTB. PTB, a história que todo partido gostaria de ter. O PTB, a história que todo partido gostaria de ter.